Vai, meu xarope! Tô levando você da minha vida Tô levando você da minha vida Tá vindo aí, cansei de te avisar O mundo gira, palmas pra volta Que o mundo dá, bota na palma, tchau! Tchau, tchau! Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era de consertei e sujou Mas você ainda sobrevive minha mente Põe no cordeiro ou pano de chão E o dar da gente pra quê? Pra detetizar você, pra ser quem me vê Mão pra frente e girar de Eu vou no pano com você da minha vida Eu vou no pano com você da minha vida Quem me vê dançando acima Mão pra frente e girar de Eu tô levando você da minha vida Tô levando você da minha vida Tá vindo aí, cansei de te avisar O mundo gira, palmas pra volta Que o mundo dá, bota na palma, tchau! Alô, Jardel! Beijo, bolivete, novo, Jardel! Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era de consertei e sujou Mas você ainda sobrevive minha mente Por isso eu tô levando o pano de chão E o dar da gente pra detetizar você, pra ser quem me vê Mão pra frente e girar de Eu tô levando você da minha vida Tô levando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente e girar de Eu tô levando você da minha vida Eu tô levando você, diga pra mim Quem me vê dançando assim Mão pra frente e girar de Eu tô levando você da minha vida Eu tô levando você Quem me vê dançando assim Mão pra frente e girar de Eu tô levando você da minha vida Tô levando você da minha vida Logo você Logo você Eu estou levando sempre Eu tô levando Alberto Filho Em nome de TSM Eu sou Gil Mendes, a mesma de sempre Renan Brasil Brasil é que eu puxo